Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vivi, tudo certinho? Tudo ok? Seja bem-vindo ao canal Gargamel Verde e hoje nós vamos falar sobre o jogo Atelier Soulf que é um RPG, um RPG no estilo japonês que eu já fiz até live ontem assim que eu platinei, pois eu consegui platinar o Atelier Soulf eu estou muito contente, juntamente com meu esposo, o Biofá, que vocês já conhecem o Biofá e eu, nós somos um casal gamer, então a gente divide as jogatinas e isso é muito gostoso, lógico que gera um certo ciúminho às vezes quando você está jogando um jogo, de repente você tem que passar o controle para o outro aí você vai passando, repassando o controle ali para poder fazer a jogatina Eu estou tomando café com leite servido, com serviço Amanhã é 20, amanhã é aniversário do Fábio, do Biofá, a Fábio é a mesma pessoa Amanhã é 20, hoje 19, ontem foi 18, ontem dia 18, foi um domingão mais ou menos lá para umas 6, acho mais ou menos 6, 6 e meio eu abri uma live diretamente do PS4, fui compartilhando a jogatina na verdade eu já tinha terminado o jogo, eu platinei o jogo ontem à tarde, um domingo finalzinho da tarde, falei vou fazer uma live para contar, né, para contar pessoal eu estava tão contente, né, porque eu consegui platinar e consegui fazer tudo do jogo porque é um jogo que é uma franquia, na verdade a franquia telê que eu gosto tanto eu gosto tanto, eu amo tanto essa franquia que não dá para jogar de qualquer jeito não dá para você jogar assim, sabe, sem fazer tudo então eu quis sim jogar e fazer tudo que eu pudesse me dedicar ao jogo também não é um jogo barato, então você vai, você tem que jogar ele na sua totalidade é lógico que platina, nem sempre dá para fazer, né tem jogos, por exemplo, tem o Tales of Stere para você platinar ele, você teria que jogar ele totalmente de novo então não, isso eu não faço, por quê? porque tem outros jogos para se jogar se eu joguei o jogo na totalidade, me dediquei de corpo e alma eu não vou me dedicar novamente a não ser que passe um tempo, aí depois de um tempo eu posso jogar de novo por exemplo, tem jogos como Radiant Stories eu joguei, apesar de o Radiant Stories, eu joguei quase duas vezes seguidas, tá eu quase não dei tempo um para o outro eu dei um tempinho para fazer outra jogatina Radiant Stories, para quem não conhece, é um RPG japonês, estilo japonês daqueles que a gente ama de paixão, lá do Playstation 2 aliás, era um bom jogo para ter um remake, viu de verdade, o Radiant Stories da Square Enix é um jogo tão assim, maravilhoso de RPG que se você não conhece, você deve conhecer e deve, como que eu posso dizer? jogar, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link de um vídeo que eu fiz onde eu desenhei a personagem Leona que é uma personagem, não é protagonista, é uma personagem secundária do jogo uma personagem que você coleta, que você, aliás, você pode jogar com ela ela entra na sua parte a Leona, e eu desenhei a Leona fiz um desenho, claro, com o meu próprio traço criando, não copiando, mas fazendo com o meu próprio traço e falei sobre o jogo Radiant Stories vou colocar ainda um link na descrição mas falando ainda de Atelier Sophie eu tô fazendo esse vídeo assim, bem despojado ah, olha só The Order BioFi e eu estávamos ontem conversando quando a gente terminou o jogo o jogo Atelier Sophie qual jogo nós vamos começar agora porque não dá pra jogar vários ao mesmo tempo às vezes até dá, mas é tão bom você pegar um e ir até o final com ele principalmente RPG, demanda muitas horas de jogatina até preciso perguntar ontem na live quantas horas deu de jogatina pra você platinar o jogo eu não sei, eu preciso olhar, viu gente eu não liguei indo o PS4 hoje, hoje, segundona eu preciso ligar pra olhar e pra colocar pra vocês essa resposta que perguntaram ontem nós estamos pensando em jogar esse aqui, The Order não é RPG não, tá? The Order 1886 que é um jogo que graficamente falam muito bem dele mas dizem que é um jogo curto, né? não sei você já jogou The Order 1886? fala aí o que você achou desse jogo é um jogo que nós estamos pensando em começar outro também que nós estamos pensando em começar é o Valiant Heart que é um... acho que é esse o nome, tá? não sei se eu errei mas acho que é Valiant Heart que é um jogo indie que também dizem que é fantástico mas falando ainda de Atelier Solf, né? porque eu tô aqui pra falar de Atelier Solf o Atelier Solf é um jogo que vale a pena agora se você me perguntar Vivi, é o melhor atelier que você já jogou? de todos que você já jogou? incluindo o Manaquimia 1 e 2, tá? do Playstation 2 incluindo esses dois que não são ateliers, né? mas assim, segue a mesma linhagem vamos supor vamos colocar assim todos que eu joguei eu ainda prefiro o Atelier Shelly o Atelier Iris 3 e o Manaquimia 2 esses três são os meus preferidos por enquanto, tá? eu tô louca pra jogar o Atelier Fiery Fiery's ou Fiery's, não sei como pronuncia o Atelier Fiery's, por exemplo que é o último que foi lançado tem pro Playstation 4 esse Atelier Solf que você pode jogar também pelo PC na Steam e a experiência foi incrível porque a série Atelier é uma série muito gostosa de jogar porque é um RPG diferente dos outros RPGs você tem sim um vilão, tal, no final, etc mas é um jogo que você... por exemplo, você não morre não dá game over quando você tá numa batalha se você morrer, por exemplo perder a batalha o jogo, você acaba voltando retornando pra base que é o Atelier o Atelier é um espaço onde a protagonista, que é a Solf e todos os ateliers seguem essa linhagem tem um caldeirão e nesse caldeirão você faz alquimias resumidamente o jogo é isso é alquimias é você conversar com os outros personagens tem muito diálogo bastante diálogo não tem muitas cegês no jogo graficamente é um jogo simples mas é um jogo que me atrai graficamente ele me inspira quem não me conhece eu tô falando agora eu sou artista plástica eu desenho, crio, sou ilustradora então o jogo me inspira muito porque ele tem um colorido muito bonito ele parece que é feito com tinta aquarela então ele me atrai graficamente me inspira enquanto artista então eu gosto bastante do gráfico mas dizer que ele é top, top, top lindíssimo o gráfico ele não é um gráfico simples pra Playstation 4 é simples é um jogo que vale a pena jogar ele tem seus pontos negativos também o ponto negativo que eu achei até citei ontem na live é a parte de pontuação de evolução mesmo quando você tá lutando você ganha pontos pra você evoluir primeiramente vou contar desde o início quando você tá jogando os personagens eles chegam o máximo que é nível 20 level 20 é o seu máximo chegou no level 20 você começa a evoluir as habilidades dele então aí você vai começar a evoluir os skills todas as habilidades dos personagens só que vai chegar um momento pelo menos pra gente que platinou o jogo que junta ponto acabou você evolui toda a habilidade de todos os personagens e sobra ponto sobrou pra vocês terem uma ideia ontem eu mostrei isso na live sobraram cerca de 120 mais ou menos pontos ou mais de cada personagem agora sobrou custava ter feito por exemplo umas habilidades mais habilidades ainda pra gente evoluir porque aí força você por exemplo querer continuar jogando mesmo tendo platinado eu poderia querer continuar jogando porque tem lá no final tem inimigos mais fortes naquela naquela última área que eu mostrei pra vocês tem inimigos mais fortes ainda poderia ficar lá por exemplo lutando com aqueles dragões com aqueles inimigos mais fortes mas também não tem muita necessidade porque já platinou qual que é o interesse né sendo que tem outros jogos pra jogar o que eu quero dizer pra você que se ontem perguntaram isso na live também por qual atelê eu começo a jogar por qual você quiser tem sequência tem ligação com outro todos tem ligações porém você pode jogar por aquele que te chamar mais atenção aquele que tá à sua mão eu por exemplo eu comecei a jogar eu entrei na série atelê pelos atelê íris não tem importância você faz conta que você só tem o playstation 3 você pode começar pelo Rorona que é o primeiro do ps3 você pode jogar o Meruru o Totoro você pode jogar o Ayesha o Echei Lodge ou então você pode jogar todos esses são do ps3 tá você pode jogar também o Echei Lodge o Shelly o Shelly é meu preferido do playstation 3 ele é muito bem feito o Shelly agora eu estou bem curiosa pra jogar o Atelê Fierce e dizem que ele é muito bom que ele é bem esplendoroso até se eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo você já jogou Atelê Fierce conta pra mim se realmente vale a pena o problema é o preço né pessoal esse Atelê mesmo o Soul eu não consegui comprar a versão física muito caro muito caro muito caro mesmo então assim eu acabei comprando a versão digital é triste né porque eu quero ter a versão física do jogo eu coleciono o meu Faião a gente coleciona jogos né pra nós isso aqui é um tesouro é uma coisa que a gente quer guardar agora teve que comprar a versão digital o que que vai fazer eu comprei na versão digital da Atelê Solve 90 reais naquela promoção que eu mostrei até fiz vídeo pra vocês aqui Golden Week lembra aquela promoção da PSN foi lá que eu tive a oportunidade de comprar agora se eu não tivesse comprado ia ficar sem jogar o jogo não tem como né agora o Atelê Furious eu até acabei olhando na PSN pra ver vai que tinha uma promoção né boa pra poder aproveitar mas não tava não viu eu olhei lá esses dias atrás tava 200 e pouco o jogo digital 200 e pouco o Atelê Furious agora fica difícil assim né enquanto eu não tenho o Atelê Furious eu vou jogando outros jogos tem muitos jogos jogos pra jogar não só do PS4 né tem jogos aí até do NES pra jogar que eu na época não tive oportunidade hoje graças a Deus nós temos oportunidade de jogar tem Gamecube tem Dreamcast tem muitas outras plataformas pra poder jogar só não joga porque não quer tem que jogar agora esse aqui nós estamos pensando em começar mas vamos ver se eu começar a jogar e o Bufá também claro que eu vou compartilhar isso com vocês vocês são amigos nossos um ponto positivo do jogo é que é um jogo tranquilo é um jogo sereno ele não te irrita pelo menos é uma opinião pessoal isso o Atelê Furious deixa você tranquilo tranquila você joga de bolo você coleta os itens vai fazendo alquimia vai conseguindo elevar o nível dos seus itens outra coisa também que eu achei que poderia melhorar tá é o nível de alquimia 50 parou ali nível 50 quer dizer a gente conseguiu chegar ao máximo depois disso não evolui mais o 50 é o nível máximo de alquimia é não jogue no easy e não jogue no normal a não ser que você nunca tenha jogado os jogos os jogos da série Ateliê mas eu acho que mesmo assim não vale a pena procure sempre jogar no hard ou no hard ou na última no último que é o desesperado eu gosto sempre de jogar no hard tá o hard é mais difícil e o desesperado também são mais difíceis são os inimigos ficam bem mais difíceis no começo você vai sentir um pouquinho de dificuldade porque você vai ver que o negócio e meu deus tá tudo difícil até inimigo de primeira fase tá difícil de lutar mas depois você vai ver ó que você vai tirar de letra a partir do momento que você consegue evoluir os seus personagens fazer a sua parte ficar boa mesmo não vai não vai ter inimigo difícil no jogo realmente não tem inimigo difícil mesmo no hard tem hora que eu trocava a qualquer momento você pode trocar às vezes eu colocava também na última no desesperado eu ficava meio que variando entre o desesperado que é a última né o último nível ou o hard sempre nesses dois por quê? porque dá mais dinheiro também as lutas e tem um troféu no jogo que é você conseguir juntar 100 mil de dinheiro então vale a pena vale eu acho que como esses jogos são jogos que me deixam feliz de jogar não é nem um momento chato ou enfadonho então assim realmente é gostoso se dedicar eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo eu tô dando a minha opinião pessoal pra vocês triste porque acabou agora acabou o Atelier Sophie esperei tanto pra jogar esse jogo e acabou realmente já era platinei agora feliz porque consegui chegar ao final feliz gostando do jogo o modo de alquimia tá bem interessante desse jogo o modo de alquimia por exemplo vou comparar com o Shelly que eu joguei foi o penúltimo que eu joguei da série o Shelly é muito legal o modo de alquimia só que o modo de alquimia do Sophie eu achei mais legal ainda mais legal ainda eu gostei bastante tem um caldeirão tem a parte das cores e você vai fazendo caldeirões cada vez melhores maiores espaçosos pra caber bastante itens na hora de você encaixar é quase um quebra-cabeça aquilo ali é bem divertido você passa horas e horas fazendo alquimia fazendo os melhores itens procure sempre como eu disse conversar com todos os personagens sempre tem que estar de olho nisso porque tem personagens que só vão liberar skill se você ficar conversando com eles tem os presentinhos que você pode ir dando cada personagem no jogo é um presente específico como que eu descobre por exemplo qual presente dá pra cada personagem é só ir lá nos rumores você vai lá no café não tem o rapaz lá do café eu esqueci o nome dele Horst de Horst eu não lembro o nome daquele senhor você compra o rumor tem que comprar o rumor e lá aparece você compra o rumor aparece vamos pôr personagem, Mônica eles dão a dica gosta de doces a Pamela roupas então cada personagem o próprio rapaz lá do café lá do bar ele gosta de receber uma garrafinha de álcool cremida então você tem que ter esses itens pra você ir adquirindo até elevando o nível porque vai soltando skill etc e também tem a questão deles virem até seu ateliê que é sua casa sua base e eles te dão um presente em troca isso é aleatório ok vou tomar mais um gole aqui eu tô falando demais não é mesmo tô até destampado acho que a gente fala ai ai peraí bom então é isso o que mais eu preciso falar mais alguma coisa bom esse vídeo era então pra dizer tudo aquilo quase que eu já falei na live mas eu tô falando de novo conversando olho no olho com vocês a live pessoal eu fiz aleatória desculpa não ter avisado assim quanto antecedência cada vez dá na telha de fazer live eu faço eu posso fazer assim eu não gosto de ficar programando live porque de repente vai que não dá certo a pessoa fica te esperando não é mesmo então eu fiz assim e a live acaba ficando aí no canal se ela ficou legal ela fica no canal se ficar horrível o som essas coisas imagem eu acabo excluindo vou fazer mais vídeos que eu fui capturando com o próprio PS4 você aperta share naquele botãozinho esse botão aqui share duas vezes ele captura as imagens então eu capturei as imagens depois eu vou gravar a minha voz a narração em cima eu poderia ter gravado já mas como eu não estava de headset não gravei nada então só capturei as imagens de vários pontos importantes do jogo dos últimos inimigos por exemplo que é aquele inimigo que é aquela light elemental é uma personagem que se você não lutar com ela no final do jogo que é o rumor também quase no final no final você não libera um troféu demon lord também não então são rumores não se esqueça os rumores são importantes você comprar tem as quests do jogo que você vai fazendo e tal elas vão até se repetindo você vai fazendo as quests mas é importante você comprar o rumor a partir do rumor que aparecem os chefes secretos como eu mostrei ontem na live para vocês o admiral puni que é aquele puni azul meio brilhante aquele puni o puni para quem não sabe são personagens são inimigos da série a telê todos fofinhos assim bem bonitinhos são é igual o dragon question tem um slime na série a telê tem um puni e esse admiral puni que ele é um maior assim que os outros azul meio brilhante ele você só consegue que ele apareça lá naquela fase acho que é pill green se você naquela área pill green se você comprar o rumor dele você compra o rumor no começo você vai achar difícil de lutar com ele de derrotá-lo mas depois você vai ver que você tira de letras super simples é super fácil já tem um puni que é um puni arco-íris que eu mostrei para vocês ontem na live também aquele puni ele para você lutar com ele tem que dar break ok tem que dar break se você não der break todo golpe não pega nele a partir do momento que você dá break manda bala que aí ele já era outro puni que é legal de você lutar é o puni de ouro aquele dourado que eu também mostrei para vocês ontem na live lembra aquele puni ele ajuda você a juntar dinheirinho depois é lógico no final do jogo tem inimigos muito mais que dão muito mais dinheiro cada vez que você luta nas batalhas você vai ganhar muito mais dinheiro vai sobrar dinheiro no final mas no começo é meio difícil porque você precisa para você fazer as armaduras você tem que evoluir as armaduras e tudo isso vai dinheiro né pessoal fazer as armas eu consegui fazer todas as armas do jogo todas as armaduras do jogo e vale a pena demais jogar eu acho que o que eu tinha que falar é isso se tiver alguma pergunta alguma dúvida e eu souber responder né eu podem colocar nos comentários eu vou adorar responder e interagir com vocês acho que esse é o objetivo aqui do Gargamel Verde vocês estão vendo ali sentadinho estão vendo ele está observando tudo a gente conversar só que ele fica quietinho na dele é o Sir Gawain para quem não conhece esse aqui é o Sir Gawain ele é super amigo ele também faz parte aqui do canal Gargamel Verde e tem várias coisas que eu quero colocar para vocês amanhã como eu disse para vocês é aniversário do Biofá vai ter vídeo do aniversário do Biofá aqui no canal ok aguardem aguardem vai ter mas o que mais que eu tenho que falar para vocês o vídeo de Gargamel Verde responde nós vamos gravar também aguardem e se tiver mais ideias de vídeos que vocês gostariam que nós gravássemos pode colocar nos comentários sobre o vídeo de aquisições depende do Fábio vocês sabem que o aquisição é ele que grava então depende da disponibilidade dele de estar gravando o Fábio o Biofá mas tem que gravar e tem que postar eu sei que vocês gostam bastante dos vídeos de aquisições gamers o que mais? o RPG dos sonhos eu tenho que voltar a gravar também para vocês eu acabo colocando outros vídeos de arte aí no meio mas é assim pessoal o canal Gargamel Verde ele é um espaço aberto eu não acho que tem que ter às vezes eu tento organizar mais ou menos as ideias mas na verdade as ideias estão aí e vão acontecendo conforme o nosso dia a dia conforme a disponibilidade nossa de poder gravar e de colocar e de das coisas irem acontecendo eu acho que é isso que importa de ser verdadeiro de ser natural vocês sabem que o que vocês estão vendo aí é o jeito que eu sou mesmo eu sou desse jeito a Vivi é assim e é isso que eu quero mostrar para vocês eu não quero mostrar nada que seja mentiroso ou que saia não do improviso mas do natural então quanto mais natural possível eu acho que esse é meu objetivo eu acho legal profissionalizar deixar tudo bonitinho sim eu entendo isso mas o que eu puder deixar cada vez mais natural genuíno eu prefiro é o meu jeito cada um faz do seu jeito mas é isso não se esqueçam também de se inscrever caso não sejam inscritos de curtir esse vídeo e de compartilhar nas redes sociais e é lógico de comentar abaixo se você já jogou Atelê Soulf se você quer jogar já jogou algum jogo da série Atelê se você ama RPGs assim como eu vamos cada vez mais nos unir nesse grupo enorme de pessoas que amam RPG e que jogam RPG e vão cada vez mais nos unir a comunidade tem que crescer certo? um super beijo pra você até o próximo vídeo tchau 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 ai a perna dormiu ai a perna dormiu tchau